Se liga, pra quem não me conhece eu sou o dono da boca Eu sou o dono da boca, pra quem não me conhece eu sou o dono da boca O dono da boca, pra quem não me conhece eu sou o dono da boca É, agora sou eu que mando É, agora sou eu que mando O dono da boca, pra quem não me conhece eu sou o dono da boca O dono da boca, a boca que prega, que louve, que ora Eu sou o dono da boca, a boca que dá aleluia e dá glória Eu sou o dono da boca, a boca que canta a canção de louvor O dono da boca, a boca que canta a canção de louvor Eu sou o dono da boca, a boca que traz a palavra de amor Eu sou o dono da boca, pra quem não me conhece eu sou o dono da boca Sou eu, eu sou o dono da boca, pra quem não me conhece eu sou o dono da boca Eu sou o dono da boca, pra quem não me conhece eu sou o dono da boca É, eu sou o dono da boca, pra quem não me conhece eu sou o dono da boca O dono da boca, a boca que prega, que louve, que ora Eu sou o dono da boca, a boca E a vida é a casa A vida é a vida, a vida é a vida A vida é a vida, a vida é a vida Padrinha, padrinha, parceiros, membros Eu queria, eu queria a sua recebe-se com muito carinho É um prazer pra nós receber A sua recebe-se com muito carinho Já me lembro, é, antes que a gente falou Pensava pra mais tarde, já era uma cheia Verdadeiro pra você, esse é muito amigo, passou o vídeo E eu queria que a sua recebe-se aqui com muito carinho É a minha carinha lá, galera, sua voz lá na rua E o carinho de vocês, Fáquio! Alô, gente! Fácego! Meu Deus, quanto tempo! Levanta a mão, todo mundo aí assim comigo Hoje é uma noite diferente, né? Estamos chegando para o final do ano Quem quer um 2006 aí, com muita paz, levanta a mão Quem quer um 2006, com muita paz, levanta a mão aí Então, bate na palma, todo mundo assim, ó Vamos cantar, todo mundo, vai! Vem, 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 vem! Ei, você aí seu moço, você que está com esse cordãozão de ouro no pescoço Ei, você é bem irmão, você que está com essa pistola e esse fuzil aí na mão Eu cheio bom pra você, preste atenção nesse louvor Não adianta se esconder, pois eu sei que essa mensagem é tímida Eu quero ver a minha pinça, levanta a mão assim, ó E treme o teu caminho ao Senhor E o povo, o povo já sabe Confia em mim, não mais ele para Entregue o teu caminho ao Senhor Confia nele Segura a brinda cheia, segura aí a bateria, segura aí na palma, na palma, na palma, na palma Entregue o teu caminho ao Senhor Confia nele Esse povo da Via Show realmente é um povo abençoado Eu vou chamar duas beck aqui pra me ajudar que eu tomei roupa Eu vou chamar duas grandes cantoras, a Elaine Martins e a Nívia Silva pra me aqui Vem cá, Nívia, vem aqui Elaine, me ajuda aqui Vamos dar dois microfones pra elas ali Olha lá o beck lá, lá Tu tá se escondendo aí, rapaz, vem aqui Toma aqui um CD também pra tu me ajudar aqui a dar CD Estou vendo esse CD que é povo aqui Estamos na semana Estamos há dez dias no final do ano, né E nós viemos aqui nessa noite Pra que o povo da Via Show também tenha um dois meses a ver Não, o Senhor já tá separado ali, rapaz O Senhor tá separado Vê isso aí pra quem cantar mais alto agora Agora me ajuda a cima da palma da mão Todo mundo aqui, ó Só quem tem Jesus no coração Levanta a mão aí comigo, vai Entregue o teu caminho ao Senhor Confia nele E o mais Eu vou ensinar mais uma vez Quem tem Jesus no coração Levanta a mão e toda assim, ó Vai, vai Bate na palma agora Canta bem lá tudo comigo assim, ó Pra Deus abençoar 2016 Todo mundo comigo, vai Entregue o teu caminho ao Senhor Confia nele Confia nele E o mais dele é falar Mais alto Pode ser melhor Pode ser melhor, vai Entregue o teu caminho ao Senhor Confia nele E o mais dele é falar Agora vamos todo mundo junto Pode ser melhor, pode ser melhor Entregue o teu caminho ao Senhor E o mais dele é falar E o mais dele é falar E o mais dele é falar Entregue o teu caminho ao Senhor Confia nele E o mais dele é falar Só quem tem o amor no coração Levanta a mão Bate um palma aí Vem pra você aí Olha aí Eu sei que esse povo que tá aqui Tem um amor muito grande por esses garotos Eu queria pedir agora Que você levantasse a mão pra cá Todo mundo E nós vamos levantar a mão pra vocês também E um vai desejar pro outro um ano muito bom de 2006 Com paz, com amor, com alegria, com saúde Que Deus possa estar abençoando a vida de todos nós que estamos aqui Certo? Certo? Quem concorda vai dar um grito aí Agora embalança, vamos assim pra gente Agora pra encerrar eu quero só vocês É, beijo É, beijo E tu azeite me amou Certo? E tu me leva me salvou as calvilas Certo? Por favor, me regrou E refrigera-me em calma Esse é o nosso amor Quem gostou levanta a mão e bate palma bem forte Com as palmas só Pra quem não me conhece só O nome de quem? O golo da boca O golo da boca A boca que pega, que louca, que ora Eu sou o golo da boca A boca que dá a luz da glória Glória! O golo da boca A boca que caga, canção de louco Eu sou o golo da boca A boca que traz a palavra de amor Eu sou o golo da boca Pra quem não me conhece só O golo da boca A boca que não me conhece só O golo da boca Fica ligado agora Olha aí, ó Alô comunidade Agora eu vou treinar Pra galera do Poupando Do terceiro do ADA Essa boca que tu dá É uma boca que te engana Mas a boca do pastor É a boca que te ama Eu vou dar o endereço Se liga, anota aí Fica no Jardim Noé de São João de Benetim Quem é a sua vitória E muitas profecias O pastor Marcos Pereira Na sembraia de Deus Nos últimos dias Vai! Pra quem não me conhece só O golo da boca Gente, fica na paz do Senhor Que Deus abençoe a todos vocês Até a próxima Se Deus quiser A boca que prega Que louva e que ora Eu sou o dono da boca A boca que dá Aleluia e dá glória Eu sou o dono da boca A boca que canta Canção de louvor Eu sou o dono da boca A boca que cai Eu sou o dono da boca Visite o seu corpo aqui agora Se eu pego uma enfermidade Na praia ginecológica Na coluna No reino Sem queima Abençoe o seu lar A sua família O seu deitar E o seu levantar Eu estou cramando E rogando Ao teu diabrão De Moisés Sacro De um diabo E o teu delírio Abençoe a tua filha Pai Em dúvida Amém? Vamos fazer uma visita A gente da igreja Amor A gente vai te dar o DVD Aqui agora? Então gostei Tem um telefone E endereço Na sua da igreja Você me dá A gente vai te dar o DVD A gente vai te dar o DVD